Fui criado na campanha e rancho de barricapim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei na realidade, dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão, com os cabelos e com o lançado E quando rompo a estrela dava, a quieta chaleira já quase pera do dia O pingo de arreio vai tentar na estrearia, enquanto uma saia pura vai cantar de poeirada Perito, perito, perito do soro, e lá no piquete o relixo é o pôr do caudinho Na boca da noite me parecem os humildes